Nesse episódio, veremos os touros girleiteiro provados em 2017, pela Embrapa BCGIL, parte 3. A Aros FIV nasceu em 22 de 3 de 2008, registro, HMQ75, pai, modelo TE de Brasília, B5213, mãe, Dalila TE, HMQ29. Foram avaliadas 11 filhas e o PTA Leite é de 342 kg e 70% de confiabilidade, é touro testado A2A2 para caseína. Templo do Gavião Nasceu em 13 de 6 de 2008, registro, Gave 1110, pai, CA Sansão, KCA 472, mãe, Petra TE Cal, Cal 6466. Foram avaliadas 14 filhas e o PTA Leite é de 325,6 kg e 73% de confiabilidade, é testado A2A2 para caseína. Procan FIV Palma Nasceu em 19 de 5 de 2007, registro, JDRB 1456, pai, CA Everest, B805, mãe, FB Nefrita, B797. Foram avaliadas 22 filhas e o PTA Leite é de 320,1 kg e 80% de confiabilidade, é testado A1A2 para caseína. Ele, do sucesso, nasceu em 25 de 5 de 2008, registro, FJLS 49, pai, modelo TE de Brasília, filha, B5213, mãe, pintura, FJLS 36. Foram avaliadas 13 filhas e o PTA Leite é de 291,5 kg e 72% de confiabilidade, é touro testado A2A2 para caseína. Jutaí FIV Cubera Nasceu em 10 de 9 de 2007, registro, ACFG 1824, pai, CA Sanção, KCA 472, mãe, Bacabal TE Cubera, ACFG 139. Foram avaliadas 7 filhas e o PTA Leite é de 271,8 kg e 70% de confiabilidade, é testado A2A2 para caseína. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.